Eu vou fazer o processo aqui com você, do início ao fim, para resolver esse problema que está dando erro no seu Caixa Tem. Vamos clicar na parte inicial, aqui ó, iniciar e vai dar um erro, né? Esse erro aqui, ó, erro no cadastro, não foi possível validar a sua biometria. Isso aqui é simples de resolver, basta você segurar o dedo no aplicativo Caixa Tem, clica no índio de informação. Aqui em permissões, ó, presta atenção, você vai ter que liberar as permissões, mesmo com a localização liberada, ó, aqui embaixo, ó, não tem nenhum que não está permitido, você libera todas essas opções, mas mesmo com a localização liberada, você vai abaixar o dedo de cima aqui para baixo, ó, e procurar a opção aqui do local, ó, e ativa o local. Beleza? Feito isso, vamos agora abrir novamente o Caixa Tem, ou segura o dedo para limpar o Cache, força parada, e no índio de informação novamente, aqui embaixo, força parada, em armazenamento, limpar o Cache. Pronto, agora vamos abrir o aplicativo Caixa Tem, e você vai perceber que vamos ter uma dificuldade para fazer o reconhecimento facial, biometria, mas eu vou fazer o passo a passo aqui, ó, com vocês, beleza? Clique aí em entrar no Caixa Tem, vou colocar o meu CPF aqui, já já eu volto. Pronto, sucesso! Agora vamos iniciar. Presta atenção, naquela hora deu errado por causa do GPS que estava desativado, agora vai funcionar. Pronto, agora eu vou mudar aqui a posição do celular, eu não sei se vocês estão enxergando, mas aqui na frente do meu rosto está com o meu celular que eu estou gravando, então eu procuro colocar o meu rosto de controle a uma luz, deixa eu vir aqui rapidinho. Eu te ajudei, você quer ajudar o canal com um piquezinho de um real, a chave está na descrição. Tá vendo que tem uma luz ali? Agora o que eu vou fazer? Eu vou posicionar meu rosto na frente, como está mandando aqui, ó, e vou segurar com as duas mãos, com o meu braço apoiado, para que meu rosto não fique tremendo. Então eu vou tirar o óculos de frente para a luz, limpa essa câmera, a minha já está limpa, não precisa, você limpa a sua câmera, que eu vou fazer aqui, ó, do lado, ó. Procura aproximar até onde ele identificar, ó, e alinha o queixo, ó. Aproxime um pouco mais, tá vendo? Fisque duas vezes lento, uma, duas. Não mexe muito a mão, não. Move a cabeça para cima lento. Ó, mandando aproximar um pouco mais. Tire a cabeça, tente manter o seu... Manter o olhar para frente. Os olhos abertos. Não foi possível. Tente novamente, é simples, é você fazer até dar certo, não é que não está dando certo, é porque, como eu estou falando, ó, vamos de novo. Procurar a posição. Deixa ele abrir a tela. Volta o rosto para o lugar. Olhando para frente. Sorria quando abrir. E você? Analisando sua foto. Verificando a qualidade da imagem, tá vendo? Que se não tiver tudo legal, não vai adiantar. E vocês ficam dizendo, ah, é erro do caixa tem. Não é, não. É a forma com que você está fazendo essa... Esse enquadramento. Seu rosto tem que estar reto. Não pode estar para cima nem para baixo. A iluminação tem que estar boa. Câmera limpa. Tá entendendo? E rezar, né? Aí, ó. Sucesso. Sem querer eu acabei batendo o dedo e saí. Vou entrar novamente no caixa tem. Botar o meu CPF. Vamos entrar novamente para ver se vai ter que passar, né? Pronto. Eu vou colocar a minha senha, está mandando eu criar uma nova senha. Eu não vou criar uma nova senha, vou botar a mesma que eu tenho. Realizando a ativação final do seu cadastro. Essa senha já é a senha que eu uso, né? Vamos entrar. Concordar. Entendi. Se gostou do vídeo e quer ajudar o canal, vá na descrição. Clica aqui em mais. Esse primeiro link. A chave do piquezinho de um real. Basta você copiar a chave e mandar para o pai um piquezinho de um real. Tchau. 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 Tchau.